Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu estou trazendo uma dica rápida para você que quer checar a saúde aí do seu HD, o seu computador, seja ele em qualquer sistema operacional, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou Windows 11. Vale ressaltar que eu recomendo que você utilize outros programas mesmo utilizando esse método, pois nenhum deles é 100% confiável. Às vezes você utiliza, por exemplo, o CrystalDiskInfo e ele informa que a sua HD está com a saúde ok e de repente você instala, por exemplo, o HDTune e ele informa que a sua HD tem algum defeito. Então é bom você sempre utilizar vários métodos e vários programas para checar de fato se a HD está com defeito ou não. Aqui então para checarmos se a nossa HD está sem defeito, sem instalar nenhum programa, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte então, você vai apertar as teclas Windows R juntas aí no seu teclado. O Windows vai exibir esta janela aqui, executar. E aqui embaixo então em abrir você vai digitar o seguinte, cmd. Aqui você vai dar um ok. Aqui então ele vai abrir a nossa janela de prompt de comando. Você vai digitar este comando aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. O primeiro deles é wmic. WMC e vai dar um enter. Agora você vai digitar este outro comando aqui, disk drive get status. Feito isso você vai dar um ok. Este status aqui de ok significa que a HD está conectada. Se ele tivesse mais HDs conectadas aqui no meu computador, ele daria ok em todas as HDs que eu estivesse conectadas. Ou não, se alguma delas apresentasse defeito, ele daria outro tipo de mensagem com o erro. Novamente, eu sugiro que você instale algum outro programa para checar a saúde da HD, mas se você não tiver a disponibilidade, este daí é um teste rápido que você pode fazer para checar. Eu vou deixar aqui no card acima, alguns vídeos de programas que eu sugiro que você instale aí para checar a saúde do HD. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você. Se sim, por favor, me dê uma forcinha também. Deixe seu gostei no vídeo. Se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor, deixe aí abaixo nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.